E alegria, não para aqui nas garras da patrulha, é hora da nossa conversinha de pé de orelha com o seu Grosselho. As marmotas que acontecem mundo afora, vem bater aqui em nossa conversinha de pé de orelha. É verdade, seu Grosselho. E qual é o assunto de hoje, hein, Zé Brasil? Seu Grosselho, é muito comum quando um casal se separa, acontecer uma batalha judicial pela guarda dos filhos. Vixe, Zé Brasil, e é uma confusão danada, viu? Agora, como é que fica no caso dos animais de estimação, seu Grosselho? Tá aí, Zé Brasil, uma boa pergunta. Com quem é que fica mesmo os animais de estimação? Pois é, seu Grosselho, pra resolver esse problema, um deputado lá de São Paulo apresentou um projeto de lei para regulamentar a guarda de animais de estimação, em caso de divórcio, é claro. Tá aí, Zé Brasil, uma boa, viu? Porque pode acontecer de o casal criar um animal de estimação e quando separar também, cada um querer o bicho. Inclusive, seu Grosselho, tem um detalhe. Ah, é? Que detalhe é esse? Seu Grosselho, é que para o animal cruzar, é necessário a autorização de um dos proprietários. Ah, é, Zé Brasil. Quer dizer que se eu separo da mulher, eu crio a cachorrinha. E se eu quiser botar a cachorrinha pra cruzar, eu tenho que pedir autorização a ela. Exatamente. A sua ex. Tá na lei. Zé Brasil, se essa lei tivesse vindo logo, o animal que eu criava com minha ex-mulher não tinha morrido. Que animal, seu Grosselho? Um gambara. Um gambara? Foi, a gente brigou e se separou, e no dia da separação foi uma briga medonha. O que foi que houve, seu Grosselho? Eu queria ficar com o gambar e ela queria levar. Eu disse que o gambar era meu, ela disse que o gambar era dela. Aí ela, com raiva, botou o gambar dentro das calças. Eu disse, mulher, você tá doida? Botou o gambar dentro das calças e a caatinga. Ela disse, o gambar que aguenta. E aí, seu Grosselho? Diz aí, Zé Brasil, que o bichinho não aguentou. Esse é o seu Grosselho. E essa lei aí vem pra baldear.